Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, seja bem-vindos de volta a mais um vídeo como vocês estão. Hoje nós vamos fazer um contraponto àquele vídeo que a gente fez, falando lá das coisas legais que só Dark Souls 2 faz. Agora a gente vai falar das coisinhas não tão legais, das coisas um pouco mais ruins, que só o Dark Souls 2 faz também. Lembrando que eu não odeio Dark Souls 2, e sim que ele tem coisas negativas que outros jogos não fazem. E em alguns outros jogos também, se você pegar e puxar, você vai ver coisas que são ruins, que só aquele jogo faz, por exemplo. Mas vamos fazer agora sobre Dark Souls 2 algumas coisas que são ruins e que pra mim são meio que únicas, exclusivamente ruins, só do Dark Souls 2. Então antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal, puxa um pouquinho se está aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Vamos começar com ela, a Soul Memory. Pra mim, uma das piores coisas que Dark Souls 2 inventou de fazer. Pois é, os caras tiveram a bendita ideia de tudo que você derrota de inimigos ou almas que você consegue de alguma forma, ela é registrada nesse Soul Memory. Não importa se você derrotou um inimigo, ganhou 50 mil almas e perdeu e não gastou. Está tudo registrado no Soul Memory, quantas você conseguiu. E, bem, inicialmente isso parece até boa ideia, porque o Soul Memory é usado numa parte do jogo, por exemplo. Se você tiver muita Soul Memory, você consegue pular tecnicamente o jogo, você não precisa passar pelos chefes principais. Você pode pular direto pro castelo de Drangleic usando a sua Soul Memory. O jogo detecta isso e faz isso, o que é interessante, né? Mas, por outro lado, essa bagaça é usada no online. Então, o matchmaking é feito dessa forma. Seria tranquilo se isso fosse feito no matchmaking global. Porém, isso é aplicável no co-op. Enquanto os outros Dark Souls, por exemplo, você coloca uma senha, o negócio vai, né? Ou ele vai pelo nível, que é uma coisa mais simples, ou ele vai pelo nivelamento de armas, enfim. Aqui você não tem senha. Você precisa colocar um anel, se você quiser, de uma certa forma, facilitar. Porque tem anéis que facilitam você... Tipo, é como se fosse um clã, esses anéis. Aí você participa daquele clã e você só é pareado com as pessoas que estão com aquele mesmo anel, que dá uma ajuda. Você tira um slot de anel, que era muito mais fácil uma senha. E você ainda precisa ter esse negócio de Soul Memory. Enquanto o Dark Souls 3, por exemplo, se um amigo que tá overlevel lá, tá fortão, ele dá uma certa nivelada, o cara pode usar menos eixos, ele tem menos HP, por exemplo. O que é melhor, né? E aí você consegue jogar co-op com amigos. E no Dark Souls 2, não. Simplesmente, se o seu amigo não tiver, ou tiver muito avançado no jogo, você não vai jogar com ele. Fora que até pra pessoa que tá iniciando no jogo, isso acaba sendo um pouco complexo. Você tem que acessar lá no menu, lá no cantinho, procurar seu Soul Memory, né? Memória de almas que você tem. E tentar ver um calculador, que inicialmente você não conhece. Você vê o calculador, não. No 1, por exemplo, antes de ter a senha, você vê, ah, tal level, tal level, tem esse range level, não pôs. No 3, você coloca a senha. Então, era muito mais tranquilo, né? Soul Memory, realmente, ele confunde um pouco a cabeça. Eu não acho ele muito prático, não. Outra coisa que eu sinto extremamente falta em Dark Souls 2, são áreas escondidas. Áreas elaboradas e escondidas. Assim, quando eu falo de áreas escondidas, eu não tô falando tecnicamente de áreas que você pode passar ali. Que, pô, eu posso fazer outra rota, eu posso contornar aquela área, ela é opcional. Não. Porque Dark Souls teria, tipo, no Mansworth, você tem a porta de farros ali. Eu falo de áreas que você sente que você fez um esforço pra chegar lá, de certa forma, sabe? A gente tem, por exemplo, o mundo da pintura, no Dark Souls 1, que se você passar direto, você não vai ver. Você não vai entrar na pintura e lá tem área muito legal. Lá tem um chefe, tecnicamente, tem um dragãozão. É maneiro, né? No Dark Souls 3, por exemplo, você tem isso aí com a área lá do Nameless King, que você precisa pegar ali uma, né? Pegar, de certa forma, uma pose, sentar ali, até você ir pra aquela área lá, onde tem dois chefes, uma área bem elaborada, por sinal. Também, no Bloodborne, a gente tem o castelo de King Rush, que é maravilhoso, muito bem feito. No Dark Souls 2, não. Só tem essas áreas um pouco opcionais, que, dependendo, tipo, o Newman's Wharf, no caso, você pode fazer um caminho pro Newman's Wharf. Então, é tipo uma bifurcação, que você pode seguir dois caminhos. Não chega a ser uma área opcional, né? Você pode fazer ela de uma área necessária do jogo. Ali, Pedra de Farros também é uma área bem simples. Então, faltam essas áreas opcionais, mais elaboradas. E áreas opcionais, áreas secretas mesmo, não opcionais, né? Áreas mais secretas. Você precisa fazer uma coisinha pra descobrir elas. Tem um passinho a mais pra você descobrir ela. E eu sinto falta disso no Dark Souls 2 um tanto. Que vamos pra uma questão, talvez, meio polêmica. Eu não sei. Mas, os chefes de Dark Souls 2, eles têm muito menos carismas. Na verdade, eles têm muito menos chefes carismáticos do que os outros Souls. Os outros Souls têm seus chefes ali esquecíveis, né? Um ou outro. Mas, a grande maioria dos chefes do Dark Souls 2, vamos excluir a DLC dessa fórmula aqui. Porque a DLC veio depois, né? E a DLC meio que conserta um pouco isso. Vamos falar dos chefes core ali, da base do jogo. E, cara, a maioria são bem esquecíveis. Por que eu tenho esse sentimento de que a maioria são esquecíveis? A maioria, eu acho que são chefes muito monstrengos. Sem muita personalidade. E a boss fight em si deles, elas não são nada muito complexo. E eu acho que os chefes que eu acabo gostando são que têm umas boss fights um pouco mais complexas. Como, por exemplo, o Dark Luke, que ele vai... Tem uma segunda fase que se multiplica ali. Ou o Lost Sinner, por exemplo, que é legalzinho também. Tem que apagar os fogos ali e tal. Só que a outra grande maioria dos chefes, eles não têm. Ou se tem, é uma segunda fase muito ali inexpressiva. E fica muito, sei lá, muito chatinha a luta. Fora que o design de muitos chefes, eles são poucos marcantes, em geral. Você tem, tipo, o Dragon Rider, aí depois vem dois Dragon Riders. Aí, por exemplo, um chefe que é, de certa forma, importante pra você progredir no jogo. Ali, que, tipo, é a aranha, a Freja. Pô, que design, Tosca? É uma aranha gigante. Tipo, não tem nada de legal aqui. Que invoca uns minhonzinhos ali de aranha. Sabe, é umas boas fights. Até de chefes que eram pra ser mais principais, um pouco mais marcantes. Só que acabam sendo um tanto mais esquecíveis. Ah, você pega, por exemplo, um Dark Souls 3. Que, pô, você tem aquela árvore lá. Que eu acho um chefe feio. É um designer escroto. Mas, pô, você tá lutando do lado do chão de zaba. Pô, a parada é diferente. Ou você tem, por exemplo, ali, o primeiro boss de Dark Souls 3. Algum dia, que ele, pô, tem uma segunda fase. Que ele sobe aquele Pulse of Mane lá. Aquela parada. Pô, maneiro, mano. Você tem um Sif, né? Extremamente marcante. Os boss de Dark Souls 1 também são bem legais. Que, às vezes, até o design do boss pode não ser tão legal. Mas, a arena contribui, às vezes, pra isso, pô. Você tem, tipo, os Four Kings. Se não fosse aquela arena toda Dark, talvez ele não teria metade do que é legal naquela luta ali. Então, dependendo do boss também, a arena ajuda. E as arenas e o conjunto todo de boss fights de Dark Souls 2. Ele deixa a desejar em muitos aspectos. Acho que é por isso que eu gosto do Lost Sin, inclusive. Porque você tem, meio que, uma mecânica que vai impactar na boss fights, né? Então, falta isso. Aí, você vai ver nas DLCs, eles meio que corrigem isso. Você tem o Fulmenite. Você precisa, ali, apagar as fornalhas, por exemplo. Senão, ele vai ficar se curando. Ou você tem, ali, um dos mascotes do rei. Que, se você não fizer o procedimento lá, ele vai ficar invisível. Você vai lutar com o chefe invisível. Vai se ferrar, né? Então, é mais fácil você deixar ele invisível. Então, eles adicionam, melhoraram essas mecânicas, né? Deram um charmezinho a mais pros bosses. Uma mecânica a mais. Ou uma arena um pouco melhor. Em compensação, na raiz do jogo, no base. Os chefes acabam sendo um tanto esquecíveis nesse ponto. Outra coisa que é o único que faz isso. E eu acho que eles viram que isso não era muito intuitivo na questão de design. São as paredes invisíveis do Xbox 2. Porque, simplesmente, você perdeu aquela mecânica. Você tinha que atacar a parede para ela se revelar invisível. Aqui, você tem que ficar clicando no A ou no X para revelar a parede invisível. E, meu amigo, quando eu descobri isso, eu já estava na metade do jogo. Eu achava que todas as mensagens de parede invisível eram troll. Sem sacanagem. E é ruim, porque os caras, às vezes, escrevem a mensagem bem perto de onde você tem que apertar o A para acessar a parede invisível. Então, fica espanando, aparecendo a mensagem ali embaixo quando você vai clicando, tentando abrir aquela parede invisível. E você fica meio assim. Será que eu estou sendo trollado pela mensagem? Ou será que realmente tem uma parede invisível aqui e a mensagem está me atrapalhando? Isso é uma escolha de design bem ruimzinha. Sabe, você tem que ficar apertando o A para abrir uma parede invisível. Eu preferia muito mais da forma que ela era feita antigamente. Tanto que isso voltou ali para o Dark Souls 3, né? E acabou se tornando, acredito, que agora é um padrão. Você tem que atacar. Isso não era uma escolha muito interessante de design, nem de longe. E para finalizar, nós temos uma questão, é um pouco óbvia, talvez um pouco polêmica, não sei, que são a questão de level design, que é uma das coisas que acho que são mais reclamadas da Dark Souls 2 e eu acho que é o mais afetado por escolha de level design não tão boa em alguns casos, né? A gente tem o clássico caso que a gente já cansou de falar aqui, que é Airframe Peak junto com a área lá do O'Darion King, que é uma área de lava, você sobe um elevador e sai na lava, o que fazia sentido numa arte conceitual, mas se você for destrinchar os mapas, como a galera faz, você vê que é tipo um teleporte que você vai para uma área que tem lava em cima, realmente não faz o menor sentido essa área. Tem outras questões de interligação do level, eu acho que, sei lá, eu sempre vou ficar meio awful no 1, que eu acho que ainda o 1 sempre vai ter o melhor level design de todos os jogos Souls. Até que o 3 ele ganha muito tranquilo, mas o 3 ainda é um pouco melhor que o do 2, né? O do 2 parece que tem algumas áreas que são muito linha reta, você tem quase zero interconectividade com essas áreas, outras até tem uma interconexão legalzinha de certa forma, mas pra mim isso foi melhorado só nas DLCs, principalmente a DLC lá do Suki King, eu acho que ela tem um bom level design. Mas se você for pegar, muitas áreas elas são retas, você tem a área ali do The Rotten, né? The Gut, basicamente uma linha reta, você tem bifurcações para algumas coisas opcionais, é basicamente uma área reta, é um trecho de uma área que você passa ali. Shred of Mana, que é um dos mapas mais marcantes de todos, em questão de visuais, de dificuldade, mas se você for olhar o level design dessa área, é um caminho reto. Claro que nem toda área é assim, né? Tem áreas que realmente são mais legalzinhas, mais bem feitinhas, aqui e acolá, mas em geral o level design, as áreas elas não são tão marcantes. Eu não sei se isso acontece comigo, porque por exemplo, eu jogo o Dark Souls 2, eu não consigo depois de ficar alguns meses sem jogar e voltar, eu não consigo lembrar tanto das áreas ou de alguns caminhos, igual eu lembro do Dark Souls 1 e do Dark Souls 3, por exemplo. Eu tenho esse sentimento, mas em geral o level design, ele peca um tanto, principalmente na área lá do Refn Peak, em geral, algo que os outros Dark Souls não pecam um tanto assim, né? E um quase não peca nesse aspecto. Enfim, guys, eu fico por aqui, se quiser deixar sua opinião, deixa aqui nos comentários, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis e fui!